Servidoras e servidores, chegou a hora de planejarmos as ações de desenvolvimento do IFPE para 2024. E com o intuito de facilitar essa atividade, a DGPE listou as perguntas mais frequentes que são encaminhadas para o setor. Vamos lá? O que é o PDP? O Plano de Desenvolvimento de Pessoas é o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, instituída por meio do Decreto 9.991, de 2019. Toda e qualquer ação de desenvolvimento, mais conhecida como capacitação, obrigatoriamente deve constar no PDP do ano vigente. No PDP serão lançadas as necessidades de desenvolvimento do servidor. E o que são necessidades de desenvolvimento? É o conhecimento necessário para que o servidor consiga exercer o seu cargo, função e atividades de modo a acompanhar os interesses, os objetivos institucionais. Essas necessidades podem ser ligadas ao cargo ou serem consideradas necessidades transversais. E o que são necessidades transversais ou sistêmicas? É o conhecimento comum à maioria dos servidores ou a setores da instituição, como, por exemplo, ética. Quais são as etapas de elaboração do PDP? Etapa 1. Comunicação e orientação do processo, que estamos realizando neste vídeo e que também conta com o Guia de Elaboração do PDP, que será disponibilizado no portal do servidor. Etapa 2. Identificação de necessidades. Essa etapa acontece com a participação de todos os servidores do setor, que discutirão quais os conhecimentos necessários para a realização de suas atividades. Tudo isso relacionado ao cargo e função atrelado aos objetivos institucionais. Nessa etapa, vamos destacar o trabalho do servidor representante, que deve ser uma pessoa do setor, que ficará responsável pelo cadastramento das necessidades no portal CPEC. É muito importante a leitura do Guia de Elaboração do PDP, para que o representante saiba quais as perguntas que deverão ser respondidas no portal CPEC. Etapa 3. Validação de necessidades. Essa etapa é de responsabilidade das chefias, que indicarão no portal CPEC as necessidades mais recorrentes de sua equipe. Etapa 4. Análise e priorização de necessidades. É a etapa destinada às coordenações de gestão de pessoas, com o intuito de consolidar necessidades validadas pelas chefias que tenham um escopo aproximado. Outra pergunta bastante recorrente é se, após o registro da necessidade no PDP, a capacitação já está garantida. Ainda não. Para qualquer ação de desenvolvimento, o servidor deverá se adequar às normativas vigentes para a participação, de acordo com a sua modalidade de execução. Por exemplo, a participação em programas estrito-senso, pós-doutorado no país ou exterior, são precedidas de edital de seleção. Outra questão a ser analisada, nos casos de capacitações que exijam recurso institucional, é a viabilidade orçamentária. Mas, para tudo isso acontecer, o primeiro passo é o registro das necessidades no PDP. E atenção! O PDP que segue para o CPEC não é um registro nominal. Então, o controle do que foi discutido e planejado entre os servidores deve ser realizado no próprio setor. Ressaltando que é a própria chefia que atesta nos processos de capacitação que aquela ação está prevista no planejamento. E então, vamos planejar o PDP 2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco?